Eu acho que a responsabilidade está sempre na base. E porquê na base? Porque é da base para o topo que tu sobes. Ou seja, os oligarcas têm comigo, terem um pai e uma mãe, terem nascido numa marquesa como eu, terem crescido numa casa com um pai e uma mãe, com vizinhos, com putos. Tivemos esse trajeto todos nós, os oprimidos pelos oligarcas, tivemos esse trajeto em comum com eles. Portanto, em boa verdade, a semente... Houve um momento sexual, houve um momento de gestação, houve um momento de nascimento, houve um momento de infância, houve um momento de... de adolescência, houve um momento de ser adulto e é nesse momento de ser adulto que o indivíduo vai para um sítio ou para o outro. Não. Um indivíduo foi para um sítio ou para o outro, foi para ser oligarca, foi para ser político, foi para ser líder, foi para ser economista, foi para ser dono de um empório, foi para ser qualquer coisa a partir da mesma base. que é... Eu costumo dizer que quando diabolizamos um político, um Bolsonaro desta vida, ou um Trump desta vida, eu costumo dizer, epá, desculpem lá, mas... Esses gais não nasceram nas nuvens. Nas nuvens a única coisa que nasce é chuva. E essa cai e não sobe. Esses indivíduos nasceram em casas como as nossas. Epá, como... Eu quero lá saber se a torneira de ducha era... Se a torneira e o ducha eram de ouro, ou se eram de metal. Porra, o que saía de lá era água. Os gais lavavam-se com água, como eu. Portanto, é nas nossas casas que está o problema. Somos nós a fonte dos oligarcas. Somos nós a fonte dos Trumps. Somos nós a fonte dos bolsonaros. Os políticos, ainda por cima, continuam a precisar que nós estejamos no sistema a votar neles para lá estar. Fomos nós que os elegemos. Fomos nós que decidimos que era democrática a forma como o indivíduo X ou Y nos chegava lá. Podíamos estar aqui a discutir a democracia da democracia e tu tinhas que fazer outro programa. Mas vamos abreviar desta maneira. Vamos abreviar desta maneira. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Somos nós que fornecemos os meios. Somos nós que fornecemos os líderes. Somos nós que fornecemos a oportunidade. Somos nós que... E pensemos assim... Então, mas se nós somos tão geniais a descobrir que aquele gajo me está a enganar, como é que eu não consegui, na minha genialidade, criar um movimento que impeça que eles lá cheguem? É pá, porque provavelmente se eu começar a escavar, muita da indignação que eu vejo é inveja. Ou seja, a maioria de nós projeta o diabo naquele indivíduo, vê nele o diabo, mas não sei quantos dessa maioria que tendo a oportunidade não seria ele próprio o diabo. Não queria apenas ter a oportunidade de ser o diabo que aquele é. E às vezes, condescendendo com a sua própria consciência, dizer assim... É pá, mas eu ao menos fosse aquele diabo que pelo menos não triturava criancinhas ao pequeno almoço. É pá, e isso já parece uma coisa muito fixe. Se todos os diabos desta vida triturarem criancinhas no menu do pequeno almoço, pá, já seria... Eu já seria um apagredo para a humanidade. Ou seja, eu acho que a culpa é nossa que os deixamos nascer e os deixamos crescer como nós, que os deixamos ter a oportunidade e alimentamos essa oportunidade com a nossa inoperência, com o nosso silêncio. Portanto, o culpado sou eu. O que eu quero dizer com isto é, o culpado sou eu. Porque se eu for mesmo tão inteligente como me acho, aqui a tentar segurar o meu ego, pá, numa entrevista que me estão aqui a fazer e que vai ser vista por outras pessoas, não sei quantos... Em boa verdade, então se tu eras tão esperto, como é que não conseguiste te impedir? Como é que os gajos tão espertos como eu não nos conseguimos organizar para criar um sistema eficiente? Como é que o raio da democracia, que é o sistema mais apregoado do mundo, o sistema mais apregoado do mundo, é a democracia, nos parece ser o mais bondoso, foi o único que ainda não foi experimentado? Sim, porque efetivamente nós não experimentamos democracia. Nós deitamos fora meio milhão de votos de votantes por causa do método de onde, pá. Nós temos uma coisa, nós elegemos representantes políticos e não conheço a sustentação legal de uma coisa chamada disciplina de voto, que há nos grupos partidários. Ainda não consegui perceber onde é que está o raio da lei que permite aquilo que chamamos de disciplina de voto, que é o indivíduo que eu elegi, mal ou bem, comete de onde ou não, para me representar. Onde é que raio eu dei o direito ao outro indivíduo para dizer a esse indivíduo? Não, não, tu não pensas nada assim porque a disciplina de voto diz que tu deves pensar assim. Então, mas a disciplina de voto votou em quem? Dito isto, então se nós sabemos isso tudo, mas isso não está todos os dias nas notícias, nós deixámonos convencer de que sentados no sofá com o Facebook na mão, exercemos toda a nossa sapiência contra gás que levantaram o rabo da cadeira e foram ser déspotas para um palácio qualquer, porque há políticos tão éticos como eu, e é isso que me preocupa. Eu não me diabolizo a política, não me diabolizo os grandes empresários. Tu consegues ser político, grande empresário e sério, do mesmo modo que consegues ser sapateiro, jornalista e qualquer outra coisa e sério, tu partilhas é comigo na tua seriedade da impotência, da incapacidade de criar um movimento execuível que nos defenda na melhor parte de nós e que não seja só a demonstração pública da pior parte de nós. Portanto, eu jamais diabolizei um político por aquilo que eu não faço, um economista por aquilo que eu não faço, um empresário por aquilo que eu não faço. Não, sou eu que não me consigo organizar, se eu sou assim tão esperto, se eu sou assim, se é para mim tão clarividendo que para os outros é obscuro, como é que eu não tenho a capacidade de criar um sistema que me permita ter confiança num mundo para o qual estou a dar um fim? E aí E aí